A 30 dias da Copa do Mundo, como é que o Rio Grande do Sul está se preparando? E é sobre isso agora que a gente vai conversar com o Maurício Santos, que é coordenador executivo do Comitê Gestor da Copa. Muito bom dia, coordenador. Bom dia, bom dia a todos. Então, qual a expectativa de turistas para o Rio Grande do Sul durante o período dos Jogos da Copa aqui em Porto Alegre? Primeiro, saudar a Secretaria de Turismo, que tem sido uma parceira importante nessa construção, junto com a Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos preparando uma grande operação para receber os torcedores turistas. Estamos com uma expectativa muito grande no Rio Grande do Sul para receber até 70 mil turistas estrangeiros, mais de 200 mil turistas entre estrangeiros e brasileiros. Tem uma incidência muito grande de procura de ingressos e aquisição de ingressos da região de Santa Catarina e de São Paulo, dos brasileiros que vão vir para o Rio Grande do Sul para viver nesse ambiente de Copa do Mundo. Nós temos uma expectativa muito grande da chegada dos franceses para o primeiro jogo, o jogo de abertura, dia 15 de junho. Os franceses adquiriram, na totalidade, 2 mil ingressos. E esses mesmos 2 mil assistentes do primeiro jogo de abertura também adquiriram ingressos para o jogo da Coreia e da Argélia. O que significa que esse contingente, essa população de visitantes, ficará praticamente 10 dias aqui no nosso estado, vivendo o ambiente na cidade-sede e também do estado-sede do Rio Grande do Sul. Tem uma previsão muito forte da chegada de argentinos, o que já era previsível dentro desse processo, e a confirmação dos nigerianos para o jogo Nigéria-Argentina. Então temos aí um impacto de 41% de aquisição de ingressos no estádio de Belo Rio para esse jogo, o que significa que mais de 50% dos ingressos e o espaço articulado dentro do estádio será por estrangeiros, o que vai dar um impacto na cidade nesse dia para este jogo. Tem uma previsão imensa de entrada de australianos. Os australianos compraram, adquiriram ingressos no mesmo volume que os argentinos, o que significa ir ao jogo da Austrália e Holanda. E Holanda já confirmou um convênio com a cidade de Porto Alegre para utilizar o espaço do Glênio Pérez para o deslocamento pela Rota Caminhos do Gol até o Beira-Rio, o que demonstra uma mobilização em torno da nossa cidade-sede, do nosso estado-sede. Então existe um impacto muito grande na relação com o turista-torcedor. Existe uma preparação sendo realizada pelo estado para receber bem e a partir daí dá continuidade pós-Copa do Mundo nesse processo de crescimento do turismo, da promoção do estado e da atração de investimentos para a nossa cidade, para o nosso estado e para a população em geral. Nós temos também uma informação da Setúr, que é muito relevante da Embratur, de que houve uma ativação em 900% do incremento do turismo no período da Copa do Mundo. Então o Rio Grande do Sul será o segundo estado em que terá esse volume de ativação turística. Nós estamos preparados junto com a Prefeitura Municipal numa ação articulada, junto com a Secretaria do Estado, a Secretaria do Município na área do turismo, a Secretaria de Segurança, todas as frentes que vão atuar nesse processo. A infraestrutura também nos deu um apoio muito forte nessa construção. Então o Rio Grande do Sul como um todo, a articulação política e governamental como um todo, ela se organizou para receber bem e para viver esse ambiente de Copa do Mundo que passamos a viver a partir do dia de hoje, os 30 dias finais desse processo, da entrega da Copa do Mundo e também de receber o evento para a construção da nossa ação aqui no estado. A qualidade na segurança e na operação da segurança será um estado seguro. Nós temos a convicção de que vamos realizar também espaços de destinação de espaços culturais, espaços de turismo qualificados, importantes. Vamos apresentar a marca, a nossa gastronomia, vamos apresentar a nossa rede hoteleira, vamos apresentar as belezas naturais do Rio Grande do Sul e vamos também apresentar o estado acolhedor, que é a marca do nosso povo, que tem essa identidade universal e que pode e deve e vai acolher muito bem esse turista torcedor, mas também a sua comunidade, diminuindo os impactos para aquele que não é consumidor de Copa do Mundo e potencializar as oportunidades para quem é consumidor de Copa do Mundo e que vai poder viver harmonicamente nesse processo democrático. Essas obras de mobilidade urbana que fazem parte da Copa do Mundo em torno do estado de Beira-Rio, as três obras serão entregues, isso é importante para o processo operacional. As demais obras, a prefeitura representou e rearticulou um calendário para o governo federal e isso foi aceito, foi aprovado e são obras importantes, que elas fazem parte do legado da Copa do Mundo, mas que são entregues posterior à Copa do Mundo. Como por exemplo? As obras, por exemplo, de mobilidade urbana vinculadas aos corredores e ônibus, a finalização, porque o processo de pista já está finalizado, mas as estruturas do entorno dessas obras, elas ficarão para depois da Copa do Mundo. Obrigado. 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 Obrigado.